Wakeboard é um esporte aquático praticado com uma prancha, que normalmente é puxada por uma lancha ou um sistema de cabos. E se engana quem pensa que esse tipo de esporte não é praticado aqui, no norte de Minas. Até competições já são realizadas, minha gente. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o André Luiz de Pado Pires, ele que é praticante de wakeboard e está aqui com a gente. André, boa tarde para você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir bater um papo aqui no Balanço Geral. Bem-vindo, viu? Boa tarde, Du. É uma honra estar aqui falando com vocês um pouco sobre o wakeboard. Rapaz, engraçado que eu já vi aqui esse equipamento, o pessoal já está vendo aqui. É algo que chama muita atenção. Daqui a pouco você vai falar sobre esse equipamento aqui. Porque, ora, essa prática esportiva, no fim de semana, por exemplo, você participou de uma competição. Agora, eu já estou vendo aqui, o baby boy, eu estou vendo aqui, olha para você ver. Explica para a gente o que é o wakeboard, André. Então, Du, o wakeboard é um esporte aquático praticado sobre uma prancha. Normalmente, essa prancha tem as botas acopladas, elas são presas por parafuso e você é puxado por um cabo. Aí, ele pode ser puxado tanto por... esse cabo pode estar acoplado tanto a uma lancha quanto a um sistema de torres. E o daqui, ele é um sistema de torres. Ah, sim. E não é perigoso não, né? Ó, é um esporte, vamos dizer, que é radical. É um esporte que causa muita adrenalina, é um esporte que pode machucar, mas de qualquer forma, para quem está começando, a gente orienta sempre a começar passo a passo mesmo. E tem os equipamentos de segurança, tem o colete de salva-vidas, tem o capacete. Para quem está começando, qual a dica que você dá? É, acho que para quem está começando, o mais importante é ter a coragem de entrar mesmo, se jogar na água e tentar ficar em pé mesmo, porque o difícil para quem está começando é levantar, é uma das maiores dificuldades. E acho que é ir tentar mesmo. Ter coragem então, né? Sim. Agora, como é que começou a sua paixão por esse esporte? Pois é, eu tenho um amigo, o Jaime, um grande amigo, ele já andava na lancha e quando ele descobriu que estava inaugurando um cable aqui, ele foi conhecer e depois que ele foi, ele gostou do cable, gostou da estrutura e me convidou a ir. E desde que eu fui, criei paixão pelo esporte, gosto de esporte radical, o wake é um esporte que gera, aumenta muita adrenalina. Sim. E por ser um esporte assim, eu peguei gosto e desde então eu tenho treinado. E já caiu dentro logo, agora a gente sabe que aqui na região não tem muita água, rio, assim, para poder participar, né? Para poder realizar esse tipo de evento. Como vocês conseguiram esse tanto de água assim, rapaz, para ter esse esporte praticado aqui? Pois é, o pessoal do BYD, que é o local, que é o cable aqui, eles fizeram uma lagoa artificial. Olha, rapaz. Eles colocaram lona, porque como é uma região que não tem tanta água, para evitar a perda, né? Eles colocaram lona, fizeram essa lagoa artificial lá e estão conseguindo manter. Até então a gente não teve nenhum problema em relação a isso da água, não. E a competição do fim de semana, como é que foi essa competição? Conta para nós aí. Pois é, a gente teve uma competição agora, foi uma competição interna, foi mais para estimular a galera que já tem andado mais frequentemente e uma forma de divulgar o esporte aqui na região também, né? Porque querendo ou não, postando uma foto, mostrando um vídeo um para outro, acaba divulgando, né? E eu acho que é a ideia, a gente ter mais participantes e é o principal motivo da divulgação. E acabei conseguindo subir no pódio, né? Ao lado dos meus amigos. Primeiro lugar, né? Sim, sim, fiquei em primeiro. Eita, rapaz. Ao lado dos meus amigos Romero e Jaime. Olha. Foi uma competição bastante acirrada, foi difícil, mas graças a Deus consegui subir em primeiro lugar. Ó, vou explicar para o pessoal aqui, eu estou curioso, gente. Ô, baby boy, eu vou chegar próximo aqui, porque olha só, Marcelinho, olha rapaz, que coisa interessante, ó. Essa, ela é parafusada aqui mesmo, André? Não sai não, rapaz, que coisa chique, hein? Ó, bacana, rapaz. Então fica preso aqui e na realização das manobras tem que ter muito cuidado, porque de repente pode quebrar o pé, não pode ter um perigo de quebrar o pé aqui não, André? Pois é, isso é uma importância dos equipamentos, porque o ideal é que cada um tenha o seu, porque essa bota, ela tem, cada bota tem um número. O ideal é que você use um equipamento para o seu tamanho, para o seu pé ficar bem acoplado, para não ter risco do pé escorregar ou ficar frouxo. Então o capacete também tem que estar bem ajustado a cabeça, não pode ficar frouxo, para não correr risco de nenhum acidente. Agora, André, tem que ter também um preparo físico, já garantir para ficar em pé, bacana, né? Assim, o ideal é que sim, vai facilitar bastante, mas a gente tem praticantes aí de todos os esportes físicos. Tem gente muito alta, tem gente um pouquinho acima do peso, e todo mundo tem conseguido mandar muita coisa legal aí. Bacana, então o pessoal que está acompanhando aí, gente, não pode ficar aí desanimado, se você interessou. Norte de Minas, os esportes aquáticos, eles nem sempre são divulgados, né André? Agora, qual a importância desse avanço, com essa chegada do wakeboard aqui na região? Ó, eu acho que a importância do wake é que vai estimular, o esporte em si, ele já estimula um estilo de vida saudável, e estimula também a prática esportiva, né? Porque muita gente, às vezes, não encontra um esporte que se adapta, e o wake, acho que assim, muita gente que não se adaptou em algum esporte, pode procurar no wake esse esporte, o que talvez faltava. E isso estimula esse estilo de vida saudável, né? E é muito importante para a região, porque, querendo ou não, quanto mais gente estiver competindo também, estimula um a outro a evoluir, né? Bacana, agora você falou que a dificuldade é de ficar em pé, mas se manter em pé nesse equipamento é muito difícil? Dá uma dicazinha para o pessoal de casa aí. Ó, para quem está começando, eu acho que o mais difícil mesmo é o ficar em pé. Depois que você começa a ficar em pé, eu acho que flui um pouco melhor, você começa a pegar a gosto, vai querendo... Sempre você vai querer inventar alguma coisa, vai querer melhorar alguma coisa, vai querer trocar de base, vai querer dar um pulinho, vai querer passar no obstáculo, vai querer inventar alguma coisa no obstáculo. Aí a primeira vez que você passa no obstáculo, você quer inventar alguma coisa em cima do obstáculo, porque só passar já não vai ser o suficiente mais. E aí é uma evolução contínua. Depois que você ficou em pé, eu acho que flui naturalmente. Maravilha, cara. Ó, e esse local onde você pratica esse esporte aí, aqui na região, qualquer pessoa pode ir para conhecer, até para praticar também esse esporte? Sim, sim. Lá no BYD é abertar o público. O ideal é que você faça uma reserva, porque normalmente são com horários agendados. E aí, você fazendo a reserva, você pode ir no Instagram deles, você consegue agendar, ver os horários, ou conversar pelo WhatsApp com eles. Agendando o horário, você vai, vai lá, chega, treina, faz sua aula, né? No caso, para quem está conversando, tem instrutores que vão explicar, tem os equipamentos, para quem não tem o equipamento também, eles emprestam o equipamento. Lá tem o restaurante também, às vezes, você quer ir, alguém quer ir te acompanhar e não quer andar, tem o restaurante também que pode ficar, tem comida, tem bebida. Então, a estrutura lá está muito bacana, eu acho que vale a pena sim ir. E eu acho que o mais legal também é ir, não sozinho, ir com os amigos, com a galera que você gosta, porque um estimulando o outro, um incentivando o outro, eu acho que fica mais bacana ainda. Com certeza. Agora, para quem está em casa, André, e se interessou por esse esporte aí, pelo wakeboard, qual é a dica que você dá para eles, então? Eu acho que a principal dica é, o primeiro passo é ter coragem de ir, né? Só de ir lá, eu acho que você vendo alguém andando, vendo os instrutores, conhecendo a estrutura lá, a galera do wake lá, que é uma galera muito bacana, eu acho que a pessoa já vai criar a coragem de entrar dentro d'água. Entrando dentro d'água, conseguindo ficar em pé, seguindo as dicas lá do pessoal, eu acho que não tem erro, vai fluir, igual eu te falei. Ficou em pé, fluiu, vai querer inventar a moda e vai cada vez evoluir mais. Parabéns pela sua conquista, participou dessa competição no final de semana, queria desejar para você mais sucesso, mais sorte, e com certeza mais campeonatos venham por aí, mais troféus, mais medalhas, a gente torce para que o esporte cresça, e com certeza caia no gosto de todo mundo, e mais pessoas venham praticar, e ter com certeza nomes figurando aí no cenário nacional do wakeboard. Queria agradecer você e deixar claro aí, portas abertas sempre, qualquer novidade no esporte, no wakeboard, vem aqui no Balanço Geral para a gente bater um papo, viu André? Muito obrigado, uma boa tarde. Bom demais ter a sua companhia aqui, valeu mesmo pela presença. Viu só, gente? Interessou no wakeboard? Pode procurar então, para que você possa conhecer um pouco do esporte, a prancha, eu já interessei ali, eu acho que eu vou lá, viu?